Eu serei pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu serei pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu vejo um campo, Tão distante, Tão sozinho, Descanto de salvação Eu vejo alvo, Reviúva, Filhos fracos, Tão longe do Pai Consolar os que choram, Libertar os cativos Preparar um caminho, Anunciar da salvação Eu serei pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu serei pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo, Tão distante, Tão sozinho, Descanto de salvação Eu vejo alvo, Reviúva, Filhos fracos, Tão longe do Pai Consolar os que choram, Libertar os cativos Preparar um caminho, Anunciar da salvação Eu serei pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu serei, Eu serei, Eu serei, Eu serei, Pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu serei, Eu serei, Eu serei, Eu serei, Eu serei, Pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu serei, Eu serei, Eu serei, Eu serei, Pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu serei, Eu serei, Pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu serei, Eu serei, Pai de multidão, Tocarei em muitas gerações Eu serei, Pai de multidão, Tocarei em muitas gerações É tudo o que o Senhor quer pra mim, quer pra você Sabe o que o mundo está esperando? Não é um artista, não é uma estrela Não é uma grande celebridade do mundo gospel Não é uma grande celebridade do mundo evangélico Não, não é isso que o mundo está esperando O que o mundo está esperando É um referencial da glória de Deus e do caráter de Deus Pessoas que querem ser pais Pais em multidões E que toquem as suas gerações, que marquem as suas gerações Sabe, nós temos três filhos Azaf, Abner e Maria Esse é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa Sabe? O fruto do seu relacionamento com Deus Tem que ser filhos Você tem que gerar filhos pra Deus Quando você não gera filhos pra Deus O seu relacionamento com Ele é um relacionamento estéreo É como um útero seco que não gera ninguém Sabe? O que precisa ser gerado nessa nação Não é um fã clube evangélico Mas o que precisa ser gerado nessa nação São homens, mulheres, jovens, crianças Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Pessoas que querem marcar a sua geração Pessoas que querem pagar um alto preço Pra que o pai se alegre O que a Bíblia diz Que quando um pecador se arrepende Há festa no céu Há festa no céu Há festa no céu Há festa no céu Se você entendeu isso Levanta suas mãos Diga Eu serei Muitas gerações Eu serei Muitas gerações Tocarei Em muita geração Tudo o que queremos, Senhor Marcar a nossa geração Muitas gerações Muitas gerações No fim de de inchar O que nós temos É fome do Salão Obisagrindo Abrin I A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. Aquele que não crê não vai sentir nada mesmo, porque não crê não é as coisas de Deus. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pela rodada. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e a tua cabeça e a tua cabeça e a tua cabeça. A Bíblia diz que mamarão é um chico, cai o azeite sobre a tua cabeça e bate-se pelo caminhão e pla-se pelo caminhão e pela rodada. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu não sei como tem que a nossa mente me afastar. Começaram então fazer o meio da vermelha, mas olha as coisas que meu Deus é fulgão preto. É fulgão preto, deixa Deus te tomar, deixa Deus te tomar, deixa Deus te tomar. A glória dele que tem que aguentar o som do meio da chegada. É Deus fiel, é Deus fiel. A nossa palavra é no versículo 16 e 17. É Deus fiel, é Deus fiel, é Deus fiel. Que fã, o Espírito Santo de Deus, derrama a glória a Deus. Sobre a tua vida, aonde você colocar as suas mãos. E aí, de novo, o Espírito Santo de Deus. E hoje você está sempre batizado na espécie de sangue. Eita, meu Deus. Está longe de eu morar para uma sobrinha, está longe de eu. Desculpa. Quanto é a partir de hoje? Você está junto comigo? Essa coisa está junto comigo. Você está bem, você está bem, é grande. Uma vontade de eu, sua vez. Sou tão feliz para a alegria jantar, a alegria jantar, a classe. Aconte, aconte. Segura-me a semana a semana. Seu trabalho maior! O Senhor está maior! Acessão e a palavra! Aplausos 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 Amém! Não para a nossa glória, mas sim para a Tua honra, Senhor. Abençoa cada um de nós que está aqui. Derrama a Tua unção sobre nós. Enche-nos do Teu Espírito, meu Pai. Reveste-nos com a Tua capa, meu Deus. Com a Tua armadura, para que nós venhamos vencer os dias mais. Para que nós venhamos ter força para vencer a luta, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém! Os irmãos podem nos aceitar. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Jesus, se alguém quiser uma oportunidade para falar um testemunho, alguma palavra. Pode se manifestar. Se não tiver, que Deus abençoe. Ele está passando a palavra para o irmão Bruno. Ele vai estar dando uma continuação ao cu. Amém? A palmas para o Senhor. Só que existe um médico dos médicos que poderia fazer tamanho milagre. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloca a mão direita no teu coração. E vamos louvar um hino, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, quantas vezes você nos dá vontade de chorar, gente, meu Senhor, meu Deus. Quem sabe Deus nos dá vontade de gritar, de pular, de correr, gente, meu Senhor, meu Deus. Meu Pai, que nome de Jesus Cristo, venha operar o teu milagre sobre a nossa vida. Operar o teu milagre sobre o nosso coração. Senhor, que nome de Jesus Cristo, que a graça ao Santo Senhor venha sobre a bandeira física sobre a nossa vida. Senhor, que nome de Jesus Cristo, venha operar o teu milagre sobre a nossa vida. Senhor, que nome de Jesus Cristo, venha operar o teu milagre sobre a nossa vida. Senhor, que nome de Jesus Cristo, venha operar o teu milagre sobre a nossa vida. Senhor, que nome de Jesus Cristo, venha operar o teu milagre sobre a nossa vida. Senhor, que nome de Jesus Cristo, venha operar o teu milagre sobre a nossa vida. Senhor, que nome de Jesus Cristo, venha operar o teu milagre sobre a nossa vida. Obrigado.